Eu estive um tempo atrás com o Canella, é, dos que saíram foi o último que eu tive contato mais recente, né, foi o Canella. O restante das rapaziadas já tem muito tempo que eu não vejo, cara. É, muito tempo, muito tempo. Espero que estejam todos bem, mandar um abraço pra todos eles, Tico, Léo, Canella, Cadu, Kidinho, mandar um abraço pra todos vocês aí, tudo de bom, tá, rapaziada? Coisa boa. E, ó, Rogério, tem mais alguma? Brito, assim, sempre as mensagens... A galera mandando alô, né? Sempre voltando, né, só rapidinho a... Deixa eu só encontrar aqui... Maria Santiago, lá de Recife, pergunta quando que você vai andar por lá, Suel. E tá mandando várias mensagens aqui, ela diz... Ela diz que o pessoal de Recife, até com sotaque, né, ela diz que o pessoal de Recife tá com saudade, vice? É, a Maria é uma das fãs, assim, que se aplica naquela parada que eu falei, de amizade, né, de ter muito conhecimento, né, muita proximidade. Acompanhar mesmo ali, né? Acompanha tudo. Maria, saudade, saudade de Recife demais, cara. Eu acho que esse ano a gente não vai em Recife, né? Eu acho que não, né, infelizmente, Maria. Ano que vem com certeza, né? Ano que vem certeza, cara. Recife é outra região que se enquadra muito naquele lance de Porto Alegre também, é uma região muito pagodeira mesmo, né, cara? É, cara, o primeiro, acho que o primeiro festival que o Imagina Samba fez foi o Samba Recife, o festival desses festivais mais conhecidos, assim, né? O primeiro foi o Samba Recife, cara. E é gigante, né, cara? Porra, tremeu pra caramba. É mesmo? Isso foi em 2012 ou 13, por aí. Caraca, velho, que é gigante lá, né? Foi muito marcante esse show pra gente, por diversos motivos. Samba Recife em 2013, eu acho. Era o primeiro nosso e a gente tinha o sonho de tocar no Samba Recife. Ali é a Champions League do pagode, pô. E aí, deu um problema nos nossos fones, que a gente não conseguia tocar. Não se ouvia. Não se ouvia, o palco muito grande. Lembra disso, Alain? É, não conseguia tocar porque chegava atrasado o som. O batera tava ouvindo tudo atrasado e começou a ralentar a música, a música ficando lenta, não sei o quê. E eu lá na frente, desesperado, não para não, não para, vamos continuar tocando. E o Alain, eu vou ter que parar, não tem como, tá tudo atravessado. Isso tudo acontecendo no palco, no Samba Recife. E a galera? A galera percebeu? A galera percebeu, mas eu não queria que parasse de tocar, porque se parasse, eu acho que ia ser pior. Mas teve uma hora que não deu mesmo, cara, pra continuar tocando, teve que parar. Isso não foi erro nosso, não. Foi um problema que deu nos fones, que o som tava chegando atrasado. E aí teve meia dúzia de pessoas ali que ensaiaram uma vaia. Só que não, só que não foi pra frente não, essa vaia não. Já pensou, primeiro o Samba Recife, a gente vaiado. Nossa, nervosismo, ainda acontece isso. Nunca fomos vaiados em lugar nenhum, e deixou pra ser vaiado no Samba Recife. Não pode. Pô, tá de sacanagem. Mas aí a galera não vaiou não, começou ali de sacanagem, parou e tal. E aí eu saí do palco transtornado, cara. Mas não resolveu não? Aí parou. Então, teve que parar o show, não resolveu na hora. Teve que parar o show, a gente saiu do palco. Arrumou. E aí arrumou lá e tal. Até hoje eu não sei qual foi o problema real. Eu sei que o som estava chegando atrasado nos nossos fones. Sem referência nenhuma. E aí a galera consertou lá, ajeitou, demorou uns 20 minutinhos. Demorou um tempinho, cara. Só que quando a gente voltou, aí a gente voltou... Sangue no olho. Mais pilhado ainda, já estava mais cheio. A galera que não tinha entrado ainda já acabou entrando. E aí o show foi incrível. Foi um show memorável. Eu não tiro nem essa parte. Deixa essa parte aí também, que o som parou e tal. Porque foi uma coisa inusitada. Que maneiro. Quando voltou, foi top. Tenho vontade no Samba Recife. O Augusto veio aqui. Você nunca foi no Samba Recife. Nunca fui, velho. Nunca fui. Não, ano que vem sem barra. Bolou aí quase uma parada aí quando teve aquele que fretaram o avião daqui. Nossa, esse foi bom demais. Você foi nesse? Fui. Foi, né? Esse foi em 2019, eu acho. Não foi? Nossa, que coisa engraçada aquele voo, cara. Léo Santana com o voo pro Sereno. Os caras sacaneando do Léo Santana. E ele levando uma esportiva de boa. Foi muito legal. E a ideia do voo também, fretado, voo do Samba. Pô, puta sacada, né? Que onda, que onda. Pô, que maneiro. Parabéns pro Augusto aí, pra senhora que teve essa ideia, né? Maneiríssimo. E quando tiver, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Ele já falou que vai chamar o canal pra ir lá conferir essa festa, né? Não. O que eu sempre fui, que eu já fui algumas vezes, foi do Caio Batistella lá, o Samba Prime. Samba Prime. Samba Prime eu já fui. Abração do Caio, inclusive, né? Eu tive também a felicidade de estar no primeiro Samba Prime da história. É mesmo? O primeiro foi Imagina Samba, Belo e Pichote. Isso 2000 e... 2000 e... Acho que por aí também, 13. 13, né? 2012, 2013, por aí. Que maneiro. Rapaz, Adelaide, demais. E ver o que o Samba Prime se tornou hoje é a maior felicidade. Eu acho que vai expandir, né? Parece que eles estavam com a ideia de levar o Samba Prime pra outras regiões. Legal demais. Não sei se vai prosseguir, mas enfim, antes da pandemia eu acho que tava rolando esse novo. Felipe X, um abraço aí. Caio também. Galera que são o Prime lá, tira onda. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.